Sejam todos bem-vindos a este encontro internacional de educação. Meu nome é Silvia Pecos e atuo como professora na Universidade Estácio de Sá, no curso de Pedagogia em Petrópolis. Tenho mestrado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERGE. Atuo também como orientadora pedagógica em duas escolas no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. Tenho experiência em escolas da rede pública e privada. O tema do nosso debate é por que os esforços de mudança falham em educação? E proponho que pensemos na liderança como uma forma de minimizar essas dificuldades. Como o gestor precisa assumir diferentes tipos de liderança para atuar na complexidade das escolas na atualidade. Proponho que pensemos em Paulo Freire quando fala da dificuldade de mudança de lugar, de dominado para dominador, no seu livro Pedagogia do Oprimento. E discuto com vocês sobre estas relações hierárquicas na escola. Será que não é hora de uma mudança também nestas relações? Maturana, um autor chileno, nos fala das relações amorosas. E fala também da aceitação do outro como legítimo outro na convivência. Venho então trazer a ideia de um líder amoroso. Será possível uma liderança amorosa? Esta e outras questões vamos debater no dia 12 de fevereiro. Até lá!